A alimentação, ela possui um papel de grande importância no tratamento de doenças autoimune. O diagnóstico desse tipo de doença geralmente causa diversas mudanças na vida da gente e nos cuidados que precisa ser tomado. Os alimentos, nesse caso, possuem um papel de controlar o problema decorrido da enfermidade e também de aumentar a imunidade do nosso organismo para que outros problemas não surjam. Mas, o que são as doenças autoimune? Elas são causadas pelo mau funcionamento do nosso sistema imunológico, como consequência disso, o nosso próprio organismo ataca o corpo. Isso acontece porque a nossa função do nosso sistema imunológico é criar os anticorpos que atacam e ameaçam o que pode surgir, como os vírus e as bactérias. Mas, no caso desse tipo de doença, desses anticorpos são criados para combater essas estruturas normais do nosso corpo, o que, é claro, acaba nos prejudicando. A grande característica desse tipo de doença é ser crônico, ou seja, que possui uma longa duração e que, na maioria das vezes, precisa ser tratada durante a vida toda. Alguns exemplos de doenças autoimunes são o diabetes do tipo 1, a esclerose múltipla, doença celíaca e doença de Crohn e o vitíligo. O grande objetivo do tratamento é aumentar a imunidade do nosso corpo e, para isso, além dos medicamentos que também são utilizados no nosso tratamento, também tem os alimentos. E uma das doenças autoimunes é a intolerância ao glúten e cortar a alimentação é obrigatório no tratamento em relação ao glúten. Mesmo assim, os estudos já mostraram que, em outras doenças desse tipo, retirar o glúten da dieta também vai possuir uns impactos positivos, que também pode ocorrer no caso da lactose. A vitamina D pode ser uma das grandes aliadas durante o tratamento, porque ela vai fortalecer o sistema imunológico e, entre os alimentos ricos desse nutriente, na vitamina D, estão o atum, o salmão, o ovo, bife de fígado e o gocumelo shiitake também. As frutas e os vegetais frescos, como todos já sabem, são ótimas fontes naturais de vários nutrientes e também precisam fazer parte desse cardápio. Em contrapartida, os alimentos neutralizados precisam ser reduzidos ao máximo, se possível, eliminar de vez. Como existem diversas doenças autoimunes, existem cuidados mais específicos para cada caso, mas o que eu abordei aqui no conteúdo de hoje são alguns deles. Então, a mensagem principal é que fica a necessidade de uma reeducação alimentar. É sempre importante consultar, lógico, o médico, o nutricionista, para que você possa ver aí a melhor alimentação que você tem fazendo no seu caso. Mas lembrando que não vá fazer uma dieta rigorosa sem o auxílio do seu médico, sem a orientação dele, para que você possa fazer de uma maneira correta. Lembrando que é sempre bem-vindo o atum, o salmão, o ovo, muita verdura, muito legume que vai ajudar muito. E se for o caso de você estar tirando aí o glúten da sua alimentação, é procurar o médico para que ele possa te orientar de uma maneira certinha, para que não haja aí nenhum prejuízo na sua saúde, né? Dando ficar mais ainda. Lembrando que esse vídeo é um vídeo só informativo, para que você possa levar até o seu médico, para que você possa fazer uma dieta certinha, detalhada. Tá bom? Se você chegou até o final, gostou aqui do conteúdo, ó, vamos dar muito joia aqui no canal, vamos dar muito like, vamos compartilhar bastante os vídeos aqui do artrite, para que o canal cresça mais e mais, para que outras pessoas que estão passando por tanta dificuldade em relação a esse tipo de doença, possam ser informadas, né? De uma maneira que ela consiga entender. Comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você já está fazendo alguma dieta assim, você já cortou o glúten, já cortou. Vamos compartilhar essas informações e também já coloca aqui qual é a sua cidade, tá bom? Não é inscrito? Se inscreva também. É só apertar o botãozinho, ativar o sininho, para que toda vez que tiver vídeo novo aqui, que é de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, tem vídeo aqui no canal, que você pode estar vendo. E também aqui embaixo tem as redes sociais, a gente também tem um grupo do WhatsApp, onde você pode participar, tá? Só clicar aqui embaixo e procurar. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo artrite reumatoide, muito além da junta. Tchau!